O que não é que é pior? É verdade. O que não é que é pior? O 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 que é pior? E é a grande ideia Mas Deus amor Na sua banqueta Deberto o meu cérebro E é a grande ideia Música Como andarei Cidade rosa E precipitar Os nossos filhos Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL